Tudo começou quando eu havia acabado de completar 13 anos e mudei de turno. Eu saí do turno da tarde e fui pro turno da manhã. As meninas da minha sala eram muito legais, mas eu não sabia que elas eram pessoas bem fora da minha realidade. Tipo, eu tinha apenas 13 anos e eu só tinha capaceiro na minha vida. Enquanto as meninas da minha sala já tinham beijado, namorado e uma dessas amigas minhas já tinha até perdido a energia idade com o namorado dela. E é claro que eu acabei incidindo muito pra trás dos fatos, né? E meio que comecei a tentar arrumar um namoradinho. Nesse dia, eu já tava no mês de abril. Era um sábado quando eu entrei no Instagram e comecei a ver os stories de um dos meus colegas. Até que apareceu a foto de um menino muito bonito. E eu tomei um susto, porque eu já tinha conversado com ele antes, mas eu pensava que ele morava na cidade vizinha. Mas na foto que ele gostou, ele literalmente estava na minha escola, na sala de informática. Na mesma hora, eu mandei mensagem pra ele perguntando se ele estudava na minha escola. E ele falou que sim, mas que não morava na nossa cidade, e sim na cidade vizinha. E todo dia ele media o ânimos pra escola. E eu e ele começamos a conversar. E nós tínhamos muito, mas muito assunto em comum. E eu perguntei pra ele se ele já tinha me visto na escola. Ele disse que sim, que até me achou muito bonita. E eu achei, claro, isso tudo muito legal. Então, ele acabou falando que todas as vezes que ele via, eu ignorava ele. E eu fiquei envergonhada com isso tudo. E falei pra ele que eu não tinha notado. E que já que sempre andava pela escola de cabeça baixa e fone de ouvido, as vezes eu realmente não tinha percebido. Porque era assim que eu andava na escola. Aí ele falou que estava de boa. E eu falei pra ele, pra recompensar, o dia que eu ignorei ele, quando eu encontrasse ele na escola, eu darei um abraço nele. E ele concordou. Um detalhe é que muitas meninas da escola tinham crush nele. E quando eu e ele começamos a postar prints de nossas conversas engraçadas, e a gente começou a marcar uma ao outro, muitas meninas vieram, mandando mensagem, perguntando se eu e ele estávamos ficando. E eu dizia que não. Quando eu e ele nos encontramos na escola, eu não tive coragem de dar um abraço nele. Porque eu estava com muita vergonha. Já que era a primeira vez que eu estava fazendo algo do tipo, né? Ele percebeu que eu estava vergonhada e provavelmente não chegaria nele. E me encontrou. Uma hora, quando eu estava na porta da sala, ele veio até mim e me abraçou. E muita gente viu. E eu achei isso muito legal, né? Porque eu estava com vergonha. Então, ele viu alguma oportunidade e ele me deu um abraço. Há algum tempo se passou e a gente teve um amigo, mas bem sério. Porque ele estava com o ciúme de um amigo meu. E no mesmo dia, a gente brigou e se bloqueou. Prometemos não conversar mais. Mas, então, dois minutos depois, ele me desbloqueou. Ele me pediu namoro. E eu pedi um tempo para pensar, né? Porque a gente ia acabar de brigar, de se bloquear, de falar coisas, o Bruno estava com ciúmes. Eu acho que, na verdade, ele queria pedir namoro, estava com medo de me perder. Mas, enfim, eu falei para ele que ia pensar. Era na segunda-feira, dia 19 de junho. Acabei que eu pensei e aceitei o namoro dele. E nós começamos a namorar. Eu até cheguei a sair escondido de casa para encontrar ele no campinho sintético que tinha na minha cidade. Uma vez, nós quase tomamos uma bronca da diretora por estarem sozinhos na biblioteca. E a gente vivia junto com os nossos amigos, que também era o casal. Um tempo depois, os amigos dele estavam falando que ele não gostava mais de mim. E como eu também tinha percebido que ele estava estranho, eu resolvi terminar. No dia, eu fiquei muito mal, mas eu acabei terminando com ele. E no dia seguinte, todo mundo estava falando que ele tinha beijado a ex-namorada dele. E eu fiquei muito chateada, porém. E eu não deixei isso me afetar. Ele começou a me xingar e falava muito mal de mim. Tipo, me chamando de feia, magrela. Falava que eu era estranho. E também falava que só tinha namorado comigo porque estava caente. E um dia, a minha escola resolveu fazer um passeio. E nessa época, eu tinha um garoto, no primeiro ano do ensino médio, gostando de mim. Nesse passeio escolar, ele tinha ficado grudado comigo. E na hora de voltar para a escola, ele e minha melhor amiga sentaram do meu lado no ônibus. E esse meu ex-namorado estava sentado atrás de mim. Até que o ônibus inteiro simplesmente decidiu que iam ficar gritando. Beija, beija, beija. Olha, pra mim, pra esse menino. Eu não gostava dele, né? Mas na hora eu me senti muito desconfortável. Sorte que uma amiga minha me ajudou e falou pra todo mundo calar a boca. Minha melhor amiga me contou que ele olhou pra trás e viu que o meu ex estava quase chorando. No mesmo dia, quando eu cheguei na minha casa, tinha uma mensagem dele me pedindo desculpa perguntando se nós poderíamos voltar de ser amigos. E eu perguntei o porquê ele estava querendo aquilo naquele momento. Já que ele mesmo tinha falado que eu preferia não ter nem amizade. Mas ele falou que quando todo mundo começou a gritar aquilo no ônibus, ele percebeu que ele gostava de mim. Ele me disse que nunca sentiu tantos ciúmes que nem naquela hora. E só estava rindo, senão ele ia começar a chorar. Eu sempre fui uma pessoa que dá a segunda chance. Então, eu aceitei e nós voltamos a ser amigos. Eu ainda gostava dele, mas eu estava com o pé atrás dele acabar me iludindo, né? Que era o mais normal. Mas depois de algumas semanas, eu cedi, porque ele estava fazendo de tudo para me conquistar de volta. Para me aproximar de mim, começou a ouvir minhas músicas preferidas, pedia para ficar junto comigo na escola, me abraçava todo dia, era muito carinhoso comigo. E nessa mesma época, entrou uma menina nova na sala dele. Detalhe, que nós tínhamos a mesma idade, mas ele tinha repetido de ano. Então, ele estava uma série abaixo da linha. E eu não sei porquê, mas quando eu olhei para essa menina pela primeira vez, eu comecei a me sentir insegura. E eu fui conversar com ele, perguntar se a menina não estava bom aí para ele. E ele falou que sim, mas que ele não estava nem aí para ela. E eu, claro, acreditei. No final, eu e essa menina acabamos virando muito amigas, porque eu descobri que ela morava no mesmo bairro que eu. E era um trio, eu, ela e a minha amiga, que me salvou no ônibus. Até que chegou o dia do aniversário da cidade e minha escola fez um desfile. E eu e esse meu ex, que tinha voltado a ser meu namorado, combinamos que iríamos juntos nos desfiles, junto com nossos amigos, que também era casal. Porque a menina era uma das minhas melhores amigas. E o namorado dela era um dos melhores amigos do meu namorado. Então, era muito legal cantar na esquadra. E todo mundo sempre passava, via a gente agarrada e falava, ai, que legal, pátria par e tal, né? Ok, quando o desfile acabou, nós acabamos sentando num banco da praça. Porém, só cabia três pessoas. Então, eu vi oquinho vergonhado sempre no colo do meu namorado. E nós quatro ficamos conversando por um tempão. E aquele ali foi um dos dias que eu me senti muito especial. Já que o meu namorado estava com a mão na minha cintura, eu estava dando um monte de beijinho nele. Aquele sempre tinha sido o meu sonho, sabe? Viver um romance de adolescente. E os meus pais não gostavam nada do meu namorado. Mas, na época, eu não conseguia ouvir eles, né? Eu pensava que eu estava certa. Era o que eu queria. E eu e ele até conto para um lugar mais reservado. Onde eu deixei um chupão no pescoço dele. Claro, me arrependo amargamente disso. Quando eu cheguei na hora que eu tenho que ir embora, meu namorado me levou até a esquina da minha casa e me deu um beijo. E falou que me amava. Naquele momento, eu quase chorei de emoção. Fiquei muito feliz. Falei que também amava ele. Tanto que eu tinha uma dificuldade enorme para falar essa palavra. Mas eu confiava muito nele. E acabei retribuindo. Uma coisa que eu não sabia é que o meu pai estava na praça naquela hora e viu que eu e ele, eu estava ali sentada com ele que a gente estava se beijando. E eu achei que ele ia surtar e brigar comigo. Mas ele apenas deu risada. E parece que ele estava entendendo que eu estava virando moça e que eu estava querendo viver aquilo. Então, ficou de boa. Aí, passou o tempo. Eu achei que estava tudo certo entre eu e meu namorado. Passaram dois dias desse dia da praça. Ele simplesmente me mandou uma mensagem falando que tinha enjoado de mim e que não queria mais nada comigo. Naquele dia, eu sofri muito. Eu chorei e eu não entendi o porquê ele fez aquilo. Mas depois de um tempo, eu não entendi. Ele não gostava de mim mais. E ele achava que eu era dele. Por isso que ele não queria me ver com ninguém além dele. Entendeu? Por isso que quando ele via alguém me querendo, ele vinha para cima de mim. Porque ele não gostava de mim. Ele só não queria me perder para outra pessoa. Foi isso que eu comecei a entender. Depois de alguns dias chorando, a fio, eu comecei a ter raiva dele. No mesmo dia, ter algo no campinho sintético da minha cidade. E os meus pais deixaram ele com os meus amigos. Quando nós estivemos lá, acabamos brincando de verdade no desafio. Onde eu dei selinho com quatro meninos e uma menina. E na época, eu me orgulhei muito disso. Porque na minha cabeça, né? Eu tinha que ficar com várias pessoas para mostrar para ele que eu estava bem. Mas eu não estava bem. Depois, as aulas voltaram. E ele começou a mostrar o chupão para os amigos dele. Ele mostrou até para o professor de educação física, que é um professor muito gente boa. E quando ele chegou na sala, ele virou, olhou para mim e falou. Tem gente nessa sala dando chupão em outras pessoas. Nesse ponto, eu já não estava mais sofrendo tanto. É apenas derrisada da situação. Tá. Lembra daquela menina que eu tinha segurança com ela? Por mais que no final virou meu amigo? Então. Um dia, eu acabei pegando o celular dela. E vi que tinha mensagem dele. Quando eu abri, eu descobri que desde a época que nós tínhamos terminado, ela conversava com ele direto. E ela até falava mal de mim para ele. Nesse dia, assim, eu fiquei muito mal. Nossa. E nesse dia, eu terminei. Foi amizade com ela. Naquele mesmo momento. O pior é que aquela amiga do ônibus, que eu conheço desde a infância, sabia de tudo. E não me contou. E os meus pais descobriram tudo. Porque uma amiga minha contou para eles tudo o que tinha acontecido. Inclusive, ela também contou quando eu fui humilhada muito pelo meu namorado. Que ele só pisava em mim. Na época, eu fiquei muito brava com ela. Mas hoje em dia, eu entendo e agradeço ela por ter contado aos meus pais. Que eles me proibiram de falar com esse menino. Lembra aquele menino do primeiro ano que gostava de mim? Do ônibus todo? Ficou beijar, beijar. Então. Um dia, nessa mesma época, um dia, a gente se encontrou no banheiro. E eu fico obrigada para ele. Normal. Só não sabia que ele ia me puxar todo. Pegar um no meu queixo e, tipo, me dar um segredo. No dia, eu me senti muito mal. Porque eu não gostava dele. Eu achei que não era certo. Ele está fazendo isso. Nem eu estou fazendo isso. Ficando com quem eu não quero. Entendeu? Já que eu não gostava dele. Mas, já tinha acontecido. Ele já tinha me beijado. Não tinha como voltar atrás. Como tinha mais gente no banheiro, algumas pessoas viram. E aí? A fofoca se espalhou. Ah, aliás, na minha escola, o que eles mais fazem é fofocar. Eles mentem, inventam, aumentam. É casativo. E quando eu vi o colégio inteiro, eu estava falando que, Eu estava ficando com esse menino no banheiro. E é claro que esse pai chegou no ouvido do meu ex. E ele acabou me mandando mensagem. Como eu era muito trouxa e eu tinha muita dependência emocional nele, Ele acabou me mandando mensagem num dia, puxando assunto. E eu respondi. E nós acabamos voltando a ser amigos. E eu conversava escondido com ele todos os dias. Porque os meus pais me deixaram. Mas, tudo aconteceu meio que no último dia de aula. Eu descobri que ele ia mudar de escola. E várias meninas na sala dele estavam abraçando ele. E ele fez questão de que elas abraçassem na minha frente. Mas ele não foi me abraçar. E falou que não queria me abraçar. Na hora, eu apenas ignorei aquilo. Porque meus amigos tinham que começar... Começava meio que uma guerra de bexiga de água na frente do colégio. E eu estava meio que focada nisso, entendeu? Tanto que um garoto do primeiro ano, um colegial, jogou uma bexiga em mim e estourou. O que acabou me deixando toda molhada. Então, a gente estava rindo. Pegamos litros de água para beber. Pegamos litros de refrigerante, que chamam de água. E fizemos a maior bagunça. Aquele dia foi muito bom. Mas, quando eu cheguei em casa, eu derramei em lágrimas. Porque eu sabia que aquele era o último dia dele no colégio. E ele estava me humilhando o tempo inteiro daquela forma, sabe? E também sempre buscou me deixar muito magoada. E eu fiquei uns três dias chorando. Então, entrou as férias e eu finalmente coloquei a cabeça no lugar para pensar. E eu percebi que ele estava me fazendo muito mal. Porque quando eu me afastei dele, eu me durei muito. Além de estar mais feliz. Muitas pessoas falavam que eu tinha recuperado a minha essência. Que eu tinha um brilho nos olhos. E naquela época, eu também parei de me mutilar. Todo mundo falava que eu estava bem melhor depois que eu terminei. Hoje em dia, eu tenho notícias dele, sim. Eu sei que ele fala para todo mundo que sente muita falta de mim. Que vacilou muito comigo. Porque eu fui uma das únicas garotas que realmente amou ele. Mas eu estou muito melhor e muito bem sem mim. A mensagem que eu quero deixar aqui no final é que, por favor, adolescentes. Principalmente meninas que estão passando pela fase dos 13 anos. Não deixe de se iludir por um amor de adolescência. Principalmente se o garoto for babaca. Viva uma adolescência de vocês. E aproveite muito. E sempre escute os conselhos dos pais de vocês. Oi, minha cat. Sou bem com vocês. Hoje eu trouxe essa história também de escola. Também de adolescente. Que sei que vocês gostam muito. Achei bacana o fato dela entender que, quando ela se afastou dele, ela voltou a ser feliz. Ela voltou a sorrir. Ela voltou a ter um brilho no olhar. Ela voltou a essência dela. E hoje eu convido você a fazer essa análise. Você sente que você tem um brilho no olhar? Que você está com a sua essência vibrando? Que você está sendo você? Você está sendo feliz? Ou será que o seu relacionamento está tirando esse brilho de você? Te colocando no lugar onde você não merece estar? Faça essa análise. Me manda a sua história para eu contar no canal. Deixa nos comentários o que você achou desse vídeo. O e-mail é canal, histórias, canal, dia de paula, ou de e-mail.com. Curta, comenta, compartilha o vídeo. Um beijo e até a próxima.